Géu, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor Eu sou como sabia, quando canta é só tristeza Desde o lugar onde ela está É isso aí, olha, eu canto e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Eu nasci naquela serra, no rachinho de rachão Todo cheio de urano, onde a rua está esparada Quando chega a madrugada, para o mato a passar Vem se me honrar Peça, viola, eu canto e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Vou parar com a minha pior Já não posso mais cantar Pois o jeca do Rio Grande tem vontade de chorar O choro que vai cair Que vai cair, que vai cair, que vai cair Como as águas vão do mar É isso aí, olha, eu canto e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Oh, o choro que vai cair, que vai cair, que vai cair O chão que vai cair, devagar vai ser sumido Como as águas vão proar Tanto sequência a nossa apresentação, iremos ouvir agora, lá do ano de 1968, Encantos da Natureza, composta por Teucarreiro Luiz de Castro e que Teucarreiro e Bardinho consagraram essa música. Então ouviremos, com a nossa grande orquestra, Encantos da Natureza. O que não tivesse na felicidade, deixa a cidade me reconhecer. Teu ser tão querido, meu reino e Bardal, Teu deslaborado que viviu a ser, Venha mais depressa e não fique pensando, Estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos e os de águas claras, E as belezas claras que posso rolar. Quando a lua nasce por detrás da mar, Fica a cor de prata e vencidão, Vem tão querido, horas e horas olhando, A lua ganhando, a lua em leirão, Mesmo que enlouro com esse luar, Nem lembram de olhar o luar nascer. Mas estes domingos são seres do pão, Estão vegetando em cima da terra. Mas estes domingos são seres do pão, Estão vegetando em cima da terra. O que não tivesse na felicidade, Não se despedindo, não se despedindo, Mas estes domingos são seres do pão, Estão vegetando em cima da terra. Música Todo sol esquenta, canta cigarros, Vem grante ao dançar, Na beira da estrada. Vem das borboletas e barra das flores, Vem beijar as flores, Já lhe barrochar, Este pedacinho deixou recantar, Foi abençoado por nós, Senhor. Que nunca nos deixe encontrar nos cercanos, Ao julho e ao rapaz e ao amor. Música Uma carta pra nós entregou e de novo voltou e da estrada sumiu Meia carta pro meu irmão ler, ele leu e olhando sorriu É comida pra nós e era festa, vai haver um grande desafio O meu pai já correu no bicicleta, vai chamar o vovô e o titio Mas cheguei pra pular de goleiro, lá em casa ninguém mais dormiu Foi pra querer campeonato, lembrou o sindicato e vem conseguir Violeiros que mandam convite, moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos que a boca do inimigo A penteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caí Quando nós cheguei tudo ao cartil, o mais fraco na hora sumiu Só candelo, maldade, cantinho e o sangue era amor e se quer reagir Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse estádio e ao meu amor, que as montas de nós engoliu O pesqueiro ficou pesadinho, quem morreu, o cigarro cuspiu Conceição, o escaboto bateu, quem falou pode crer, não mentiu Ele amou, cantar, experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As violas nós faz e comenta, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas, e as modas nós não repetiu E repete o relógio de igreja, e o triste cantar notiziu E agora com essa vitória, ainda mais a nossa fama subiu E vocês, neleiros, nos quis, se viemos aqui, foi vocês que pediu A próxima música que queremos ouvir será a Rainha do Paraná E ela ficou famosa também na voz de Lourenço e Lorival Então com vocês, Rainha do Paraná Quando chega a primavera, eu vejo minha café, toda enfeitada de flor A Rainha do Paraná A boa roça me faz lembrar, foi coparam, na Bófila, que tem ninguém que amou Da igreja do Bocinho, onde o Romero pediu Uma graça que alcançou Não há nada mais divino Que o ossinho cristalino Na noite que cedou Era um testigo ao ver Diz a história e o milênio A cruz acolheceu No mundo lindo canto de rosa Uma santa milagrosa Se a noite apareceu Ali ergueu o santuário Onde a vida e o rosário Aos amigos atenderam O orvalho que caiu O santamente é do rocinho Esse povo me recebeu Quando chamam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto para guardar Não deixarei o navio Com a igreja e o ossinho Com as bênçãos e florais Pede no felicidade Que agora é tempestade Em pesada sobre o mar Pede em paz e proteção Para que nunca falte o pão Na mesa do pão Na mesa do pão Na mesa do pão e lá Nunca mais esquecerá Nunca mais esquecerá Com os seus milagres profundos Que aos filhos dissimulam Com as trompensas de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida Que os noveiros vão levar Para a senhora inoculada E um dia foi proclamada Para a igreja Para a igreja Cheguei lá Beirado o porto Onde as ondas se espalham As graças Cabei amortecendo Na beira da praia Eu fui dela e eu não gosto E o botão de rosa cai E o botão de rosa cai Quando eu vim Da minha perna Despedida Para a igreja Eu entrei No mar do nosso Sudei em terras paraguaias Na minha remorção Em vento e forte Batalha A tua saudade corta Como aço de navarra O coração Em caro e forte Batalha E o banho Trabalha Meus olhos se enchem Dada Na revista Seu trabalho A tua saudade A tua saudade corta Como aço de navarra A tua saudade corta Me dá Me partiu Uma E o banho Trabalha Meus olhos se enchem Dada E a terra E a pista Sempre a maia Amém 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.